Fala galera, aqui é a Jay e você está em mais um vídeo novo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como retirar o clau da pele. No vídeo anterior eu mostrei a diferença do clau líquido com o clau pastoso. Como eu sei que muita gente tem dificuldade para tirar o clau da pele, porque muita gente não sabe que o clau é a base de óleo. Então para você tirar uma maquiagem a base de óleo, você tem que usar outro óleo. Se você vai para debaixo do chuveiro lavar com água e sabão, você vai demorar uma eternidade debaixo do chuveiro, vai melecar seu banheiro inteiro de gordura, porque o clau é gorduroso, ele engordura o banheiro inteiro. Antes eu não sabia disso, uns dois anos atrás eu não sabia disso. E eu melecava meu banheiro inteiro. Toda vez que eu ia tomar banho, meu banheiro inteiro ficava gorduroso. E dependendo da cor do clau, o seu banheiro fica da mesma cor. Então eu vim mostrar hoje como retirar esta maquiagem. É uma maquiagem de pintura abstrata. Eu fui misturando todas as cores aqui na minha cara com os pincéis, sem ter ideia do que eu estava fazendo. Então isso se torna uma pintura abstrata. E para quem não sabe o que é uma arte abstrata, é uma obra que o artista faz sem se basear em nada. Então não tem formas, não é objetos, ele não está se baseando em nada na hora que ele está criando. Ele só está usando cores, riscos e traços, que foi o que eu fiz. Então não tem uma lógica essa arte, né? A arte abstrata não tem nenhuma lógica. Não é como, ah, eu vou fazer uma caveira hoje. Então eu sei na minha cabeça como que é a caveira e vou fazendo a caveira. O artista, quando ele está fazendo essa obra, ele está fazendo sem estar com intenção de fazer nada. Normalmente ele vai lá, pega o pincel, pega a folha branca, pega o quadro branco e vai fazendo as obras deles. Comecei a passar uns traços no meu rosto, porque eu tenho dificuldade ainda para traços finos, né? Eu vou fazendo os traços, daqui a pouco fica parecendo aqueles traços do eletrocardiograma que existe no hospital. Então eu tenho ainda dificuldade para seguir uma linha reta, ou então para manter uma finura dos traços, né? Minha mão treme muito. E por mais que eu pegue no pincel, tanto no alto quanto no baixo, por mais que eu dobre o pincel ou deixe ele mais reto, ele sai meio ruim do mesmo jeito, porque eu tenho essa dificuldade, tá? Todo artista, todo maquiador, toda pessoa tem alguma dificuldade na sua área, em algum tipo de aspecto. Acabei criando essa obra abstrata aqui e vou tirar aqui para vocês, tá? E você pode usar qualquer tipo de óleo para tirar a maquiagem, desde óleo de amêndoas ou óleo de rosa mosqueta, qualquer tipo de óleo facial. Eu vou usar o óleo mineral porque ele é mais barato e rende mais para mim, tá? E é um óleo mineral junto com demaquilante. Eu paguei R$4 nesse frasquinho aqui, tá? Ele é da marca Beira Alta. Como eu estou sem paciência para ficar usando o algodão, eu venho aqui, ó. Porque o algodão, você tem que ter paciência. Ele passar o negócio no algodão, aí vem, passar no rosto, e passar o negócio no algodão, vem, passar no rosto. E eu não tenho essa paciência não, gente. Então já vem aqui, ó, meleco mesmo, hein? E, ó... Meu Deus! Aí, como minha mão, tá, melequenta, eu não vou pegar no pote de lenço umedecido com essa mão melequenta, né? Então eu vou tirar com a minha toalhinha mesmo. Aí, ó... Aqui é só o óleo, ó, não tem nada. Eu venho com um lenço umedecido. E agora terminei, tá, gente? Você vai tomar banho e lavar a pele normal com o seu sabonete facial que você usa de costume. Coisas para falar sobre o clau, que eu não falei no outro vídeo, mas eu vou falar aqui. Normalmente, quando a gente utiliza muito clau, ele dá muita espinha. Por quê? Como é um produto à base de óleo, então ele vai entupir em todos os seus poros, gente. Tá? Quem utiliza muito clau mesmo, que tipo, toda maquiagem tá fazendo clau, sempre tem que tá fazendo uma limpeza de pele, né? Ou então uma esfoliação normal. Se vocês tiverem espinha com ele, isso é normal do produto, beleza? Então eu vou terminando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tirado as suas dúvidas em relação como limpar a pele com clau. Então eu só peço pra vocês deixarem aquele super like aqui pra me ajudar. Se você não é inscrito, já se inscreve. Compartilhe esse vídeo pra aquele seu amigo que tem dúvidas em relações às maquiagens artísticas. E é isso. Vou deixando vocês aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.